Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes. E vamos agora para as nossas previsões para o mês de novembro de 2020, previsões específicas para o amor. Vamos ver as energias e o conselho dos oráculos aí para o amor. E lembrando vocês que as inscrições para o meu novo curso, Oficina de Alquimia para Banhos, já está aberta. As inscrições serão até o dia 9 de novembro. Visite aí o like na descrição do vídeo, tem todas as informações lá do curso, tá? Bônus maravilhoso. E entre os bônus deste curso, nós temos esse lindo kit Oficina de Alquimia. É uma box aí que 10 pessoas vão receber. Então, os 100 primeiros inscritos, 10, vão ser sorteados e vão ganhar esse kit maravilhoso que vem com vários banhos. Aqui nós temos um banho para ativar a intuição, um adesivo, uma dalinha da Isabela, uma vela encantada no ritual das fadas da lua azul, um amuleto de prosperidade, para atrair a prosperidade, uma pedra rúnica que vai com a minha mensagem aí para você, banho para o amor, banho de limpeza, banho afrodisíaco, banho para prosperidade, banho de abertura de caminhos, banho de abertura de caminhos, um incenso especial, é um kit mesmo, né, gente? E uma mandala impressa, feita pela Isabela. Então, essa mandala, ela canalizou. É a mandala da bruxa. Olha que linda! Mandala da bruxa, que você pode colocar num porta-retrato, ou num quadro, né? Dependendo aí do seu gosto e da sua escolha. Então, serão sorteados 10 desses kits e todos esses banhos, gente, vocês vão aprender a fazer comigo, aprender a encantar, aprender a juntar aí os elementos certos, né, para fazer a alquimia, a magia acontecer e o mais importante, aprender a vender. Então, vocês estão vendo esse kit maravilhoso completo, né? Isso aqui pode ser monetizado e assim como eu, você pode ganhar muito dinheiro, mudar aí a sua realidade nesse final de 2020 e começar 2021 já com um empreendimento maravilhoso, tá? Então, eu aguardo você nesse curso. Nesse curso, nós teremos oito horas da aula, ao vivo comigo, através de um grupo fechado no Facebook. Então, as aulas já estão aí marcadas, agendadas, o dia e horário e depois ficam salvos lá no grupo para quem não puder participar na hora, né, que eu entrar ao vivo para tirar as dúvidas, tá? Então, gente, um banho maravilhoso que pode mudar a sua vida. Apenas um banho, se você aprender, pode mudar a sua vida. Nesse curso, você vai aprender vários banhos, várias técnicas e o melhor, como juntar tudo para que funcione. Porque um banho não é só você ir lá pegar algumas coisas, ferver, né, e tomar um banho, não. É muito mais do que isso. Então, nesse curso, eu vou abrir aí todo o meu conhecimento, todos os meus grimórios. O curso tem apostilas, tá? E eu quero, nesse curso, nesse grupo de alunos, entregar aí para vocês um over delivery. ou seja, eu vou entregar mais do que eu prometer aí nesse curso. E vou surpreender a vida de vocês, tá? Então, vai lá no link, clica lá, faça a sua inscrição e eu te aguardo. Beijo no coração e vamos para as nossas previsões para o amor. Olá, signo de touro! Seja bem-vindo à sua previsão mensal para o amor para o mês de novembro de 2020. Então, vamos ver quais as energias, qual a mensagem dos oráculos, dos anjos e das minhas mentoras aí para meus taurinos, sol, lua ou ascendente em touro. Tiragem para o amor para o mês de novembro de 2020. Quais as energias, conselhos e orientações para o signo de touro. Gratidão. Energia do mês de vocês. Uau! Estamos fluídos, né, touro? Temos aqui a energia do elemento água. Então, mergulhando aí nas águas do amor, nas águas da paixão, nas águas das emoções, né? Acredito que a Vênus de vocês esse mês de novembro estará bastante sensível, romântica, apaixonada e trazendo para vocês toda essa fluidez. Eu sinto energia fluída onde tudo será emoção, né? Emoção acima da razão. Então, menos razão e mais emoção para touro aí em novembro de 2020. Qual a mensagem do tarô da magia sexual para touro? Qual a mensagem para os taurinos para o amor? Amor e sexualidade. Touro. Novembro de 2020. Uau, touro. Arcano maior o julgamento. Um minuto de silêncio. Então, touro, eu acredito que é como se fosse um renascimento, tá? É como se fosse aí a vida te dando, né? Colocando dentro de você, imprimindo, te chamando para o amor, te chamando para renascer aí para o amor. O mesmo para uma relação que você julgava morta, perdida, né? Então, o julgamento, ele traz de volta as oportunidades que você perdeu. Ele traz de volta sentimentos, emoções, né? e que vão beneficiar aí tanto o seu relacionamento como o amor na sua vida aí no mês de novembro, tá? Muito lindo. Tô gostando de ver, viu, touro? Vamos ver a mensagem dos anjos do amor e do romance. Querido arcanjo, Anael, arcanjo do amor, do romance. cupidos, deus hérios, qual a mensagem para touro? Somente. Conexão com a alma gêmea porque você merece o amor. É, touro. Novembro não chega chegando, viu? Acredito eu. Energia aí de vocês, né? Para novembro. O tempo divino está trabalhando na sua vida para o amor. Não se preocupe, você estará sendo guiado, você está protegido e as coisas vão acontecer de uma forma muito fluida, muito sutil, muito bonita e muito direcionada pela espiritualidade. Os seus sentimentos e atitudes do passado, né? Então você prestou atenção aos sinais, às mensagens, nas pessoas, no relacionamento, em você mesmo, tá? Isso vai ressoar de uma forma muito forte aí em novembro. As suas ações do passado, você simplesmente se desligou, não quis, amores não correspondidos, né? Ou os amores que você não pôde corresponder, você se afastou, você se desligou. Mas eu sinto muito assim, eu não quero qualquer coisa, eu quero alguém que me ame, eu quero alguém que me dê aquilo que eu tenho para dar, porque o que eu tenho para dar é muito amor, né? Então novembro, ele trará para vocês toda essa questão de emoção, de muita emoção, tá? De muito amor mesmo. Conselho para o presente, se retire, se recolha, então nada de muita conversa, nada de muita interferência na sua vida. Se você está em um relacionamento, é um mês para você se recolher com o seu amor. ficar mais junto, ficar mais açosa, aproveitar mais o tempo de vocês, isso vai fortalecer. Se você está buscando um relacionamento, não se preocupe, ele virá até você. Mas para você que está buscando, né? Que está ainda sozinho, é um mês de você se recolher. Mas como é que eu vou encontrar o amor, né? Se eu ficar recolhido? O universo, ele vai fazer essa pessoa chegar até você, não se preocupe, tá? Então não é para conversar demais, né? Deixar que as pessoas interfiram na sua vida, nas suas escolhas, de repente, em quem aparece, em quem você conhece, né? Com quem você já pode estar de repente conversando. Guarde só para você, tá? Sentimentos e ideias atuais. Então vocês estão aí liberando o passado, liberando as derrotas, liberando os ex, liberando aquilo que machucou o relacionamento, aquilo que fez mal, né? Eu sinto vocês muito assim, nesse processo de renascimento. Então nasce um novo taurino, uma nova taurina emocionalmente falando, tá? Quero deixar as dores para trás, quero deixar aquilo que não deu certo para trás e quero investir, quero aproveitar a chance, quero aproveitar as oportunidades de uma forma madura. aonde essa situação está te levando. Então a manifestação, muito em breve, aquilo que você deseja vai se manifestar na sua vida, muito em breve. Tudo que você deseja para o amor e no seu relacionamento vai se manifestar. E o conselho para o futuro, permaneça otimista, cultive pensamentos positivos, tenha fé, tá? Sobre a sua vida amorosa, se conecte aí espiritualmente através de banhos, rituais, orações, meditações, oponopono, porque você está no caminho da manifestação, ok? Mensagem do oráculo do amor para touro. Com a mensagem do oráculo do amor para touro. Touro. Então aqui fala o seguinte, né? Das decisões, tá? É... as chaves, né? Decisões chegando para vocês, são as respostas, são as aberturas. Novembro vai ser aí um mês bem decisivo. Temos date, olha só, encontros, tá? Encontros, conversas, tá? Convites, propostas. O coraçãozinho quebrado, vamos ter cura para aquele coração que ficou quebrado, é... para você que estava sofrendo, né? É... Vem aqui, ó, o machado, ele simboliza como se fosse uma finalização, um corte, né? Um corte das dores, um corte dos relacionamentos tóxicos, relacionamentos das situações aí tóxicas, abusivas, né? Mas eu sinto muito, assim, um corte do sofrimento, um corte da dor, um corte do passado. Aqui fala para você se olhar, se mire, mire-se, olhe para você, é... Cuide da sua autoimagem também, viu? E... Fuja, né? De estar arrastando pesos, arrastando sentimentos, é... Controle a possessividade, cuidado com a codependência também. É um mês aí de cura, né? De curar, de consertar o coraçãozinho, tá, touro? E principalmente, assim, sair de relações tóxicas. Então, eu sinto muito aqui a finalização de relacionamentos tóxicos, sentimentos tóxicos, né? Sentimentos, prisões do passado, com pessoas do passado, com situações que estavam te trazendo dor, te trazendo sofrimento. Então, é a vida te chamando através ali do arcano maior julgamento e te dando uma nova oportunidade de fazer diferente, te chamando novamente pra liberdade, chamando pra um renascimento, chamando pra um amor, né? Te dando, de repente, uma nova oportunidade em um relacionamento que você está pra que faça diferente, pra que haja uma limpeza, uma grande transformação e essa transformação virá através do amor, através ali do elemento água, dos elementais da água, tá bom? Essa é a minha mensagem pra vocês, espero que vocês gostem, um beijo grande no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.